Capricórnio, bem vindo ao seu horóscopo diário, você sentirá necessidade de escapar de sua rotina e isso vai lhe trazer sorte, novas experiências estão lhe esperando, controle mais as suas emoções e você terá mais energia, sua saúde irá melhorar e você será mais capaz de administrar suas reservas, humor, não subestime suas habilidades diplomáticas, Pense bem em como expur suas ideias de modo inteligente para encontrar harmonia, amor, você vai ser tentado a confiar completamente em alguém e a contar um segredo que se tornou pesado para carregar, mas você precisa pensar antes de fazer qualquer confissão, dinheiro, você vai conseguir basear suas ações em qualidade e durabilidade, sua perseverança inevitavelmente dará frutos, trabalho, Você vai achar mais fácil planejar sua carreira se você se concentrar nos seus ideais, tenha um bom dia Capricórnio, até amanhã.